I'll stop the fall, I won't let you break I'll stop the fall, the surface can wait Galera, então gente, eu já acordei assim produzida porque tava fazendo as fotos de Vivara desse mês que foram aqui na cozinha e agora eu tô fazendo uma receita que na verdade eu acho que vai pra dentro desse vlog uma estuca só que eu vou botar uma estuca dentro do vlog e fazer um teste pra vocês que é a receita de um macarrão que eu adoro fazer, que é um macarrão com molho branco é uma delícia, ele é realmente muito bom e ele vai camarão então é uma pasta com molho branco e camarão agora eu tô cortando alho pra já deixar picadinho pra vocês verem já, tipo, picadinho o processo e bora lá, gente uhul, tô animada, por quê? porque tá chovendo e eu sou meteroformante acho que é assim que fala e quando tá chovendo meu humor vai assim, ó uhul, lá pra cima pode ser o dia mais triste da minha vida se chover eu tô feliz e pra fazer essa receita você vai precisar de 200 gramas de macarrão da sua preferência eu vou usar o Búzios meia cebola picada 4 dentes de alho picado e 200 gramas de camarão fresco eu peguei o camarão rosa mas vocês podem usar o de sua preferência esse é bom que ele mistura bastante no molho também vamos precisar de cremes e leite uma latinha de limão e claro, sal e tempero a gosto I got you locked in just like a secret telling nobody else how I'm feeling I got you locked in just like a secret telling nobody else how I'm feeling else how I'm feeling enquanto a água do macarrão ferre eu já começo a fritar a cebola e o alho como vocês viram e assim eu não botei nos ingredientes nem nada mas você vai precisar também de azeite de oliva e tempero a gosto ou seja, sal eu vou usar sal, tomilho, pimenta do reino e também noz moscada que são os meus temperos favoritos e gente, é muito simples quando começar a ficar transparente a cebola aí a gente vai adicionar o camarão eu gosto de passar uma água no camarão depois o limão muita gente não faz isso mas eu gosto porque senão eu acho que fica com gosto de massa não sei se vocês vão me entender e gente, essa panela é bem legal porque ela é transparente ela é de vidro e eu não sei explicar mas eu acho ela bem legal não sei a explicação funcional disso só que ela é legal, tá bom? então me deixa e agora, gente eu vou lavar o camarão e já volto eu vou lavar o camarão eu vou lavar o camarão galera, eu tô suando porque é só que sou não feita de manga e tá chovendo hoje mas tá, tipo, muito quente tipo, surreal e agora a gente vai almoçar a real história toda vez que eu faço uma comida mais gordinha eu geralmente não como, né? eu só provo uma, tipo, eu comi uma conchinha, né? eu fiz o macarrão, a pasta, a concha e um camarãozinho só pra ver se tava gostoso tipo, pra saber se tá legal mas minha realidade é essa que eu vou mostrar pra vocês peguei o molho do macarrão e joguei em cima da salada e é isso que eu vou comer tipo, a única coisa que tá errada aqui é o creme de leite mas proporcionalmente, gente é pouquinho e, né? é melhor do que eu comer aquilo ali que aquele ser humano tá comendo diga, né? boca foi feita pra quê? e lá tô eu de novo aqui de cabelo preso tô de boas trabalhando um pouquinho deixa eu virar pra cá é porque tem sempre bagunça aqui no fundo por quê? atrás da porta tem um gancho e fica com um monte de coisa e aqui, aqui, gente aqui é terra de ninguém e agora eu vou editar vídeo pra vocês tá um dia bem gostosinho de chuva preciso tirar essa blusa gente, tá quente mas eu tô com preguiça de achar outra e pra vlogar a gente tem que tá vestida né? ninguém vai vlogar até lá, dá por aqui e, gente eu não dormi essa noite por causa de uma notícia que eu tive semana passada e que a ficha só caiu ontem de noite e eu tô naqueles dias então se eu ficar um pouco emotiva nesse vlog vocês relevem e, gente cada dia que passa eu sinto mais diferença no rosto não sei se é só o emagrecimento ou o bichectomia junto mas, gente olha pra isso eu tô com condorno mas, tipo, eu nem passei tanto porque eu queria fazer uma make leve tipo, eu tô cozinhando então galera eu nem vloguei mais pra vocês gente a essa hora da noite minha cadela fica, tipo, muito louca tipo, muito louca mesmo principalmente gente, é sempre assim ela dorme o dia todo aí da meia-noite onze horas da noite ela começa a aloprar tipo, a latir os vizinhos devem me odiar vizinhos não me odeiem eu juro que eu tento entreter essa cachorra de dia mas de noite que ela gosta né, filha? e agora, gente já tem um tempo que eu não vloguei e eu peço desculpas porque eu resolvi algumas coisas e eu tive muita cólica hoje durante o dia então acabou que eu não consegui filmar tanto pra vocês eu trabalhei da cama e sofri trabalhando o dia todo e, gente eu estou com uma meta que eu não sei se eu vou conseguir cumprir desculpa eu tô bem em cima da luz e fiquei bem escuro no fundo mas tudo bem eu tô querendo tipo entre aspas muitas aspas é ajudar mais o Gui digamos assim né, bem ajudar como eu trabalho de casa é eu tenho mais tempo de fazer algumas coisinhas e assim o Gui quase nunca tomou café da manhã porque ele não gosta de comer sozinho e a janta geralmente quando ele chega ainda não tá pronto e tudo mais essas coisas eu quero melhorar mas por causa de minha rotina rotina dele qualidade de vida dos dois principalmente dele porque ele trabalha fora e tudo mais eu consigo tipo durante o dia eu vou me virando ele tipo se eu não fizer o café da manhã de sete horas da manhã ele não consegue tomar café da manhã antes de sair e ele pode fazer o café da manhã dele eu sei mas ele não gosta de comer sozinho então eu tenho que começar a tomar café da manhã mais cedo pra gente tomar café da manhã junto vocês entenderam? é coisa de casal, gente cada casa funciona de uma forma aqui em casa só funciona se for assim então eu já vou deixar a mesa pronta do café e agora eu tô aqui na cozinha porque eu preciso de um pano pra limpar a minha mesa gente eu sei que muita gente não usa toalha de mesa mas existe uma coisa peraí vai ter barulho de água só pra umedecer um pouco existe alguma coisa na vida mais prática do que toalha de mesa no dia a dia? Oi eu venho do futuro pra finalizar esse vlog e gente no momento que eu tava conversando com vocês a minha bateria morreu e eu não consegui finalizar o vlog eu fui correndo arrumar as mesas e fazer tudo e daí eu parei de filmar quando eu fui ver só hoje hoje eu fui ver que eu não tinha filmado o final do vlog pra vocês e eu vou aproveitar esse momento que a gente tá tendo não sair do vídeo ainda porque eu queria divulgar um projeto no vídeo de amanhã eu divulgo esse projeto de novo porque né eu tô dizendo que eu tô vindo do futuro eu tô vindo do futuro então no vídeo de amanhã eu divulgo esse projeto de novo mas eu queria reforçar nesse vídeo porque o primeiro vídeo desse novo projeto vai ao ar amanhã então amanhã no caso hoje que é o dia que eu estou vendo esse vídeo enfim gente o primeiro link daqui do box de informação é o link do meu canal secundário que é um canal pra falar um pouco de Harry Potter do mundo de magia e bruxaria de Hogwarts de animais fantásticos eu tava muito sentindo vontade de falar isso com a galera da Tuca só que eu não queria botar esses vídeos aqui no canal principal para não poluir porque não é todo mundo que gosta e tudo mais mas quem for fã pega minha mão bora pra lá lá é totalmente assim sem fins lucrativos a princípio porque eu nem consigo monetizar os vídeos lá ainda então vai ser realmente um hobby uma vez por semana uma coisa bem leve só pra gente poder papiar mesmo e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vlog ele é meio que um mestre Tuca meio que um vlog junto então eu gostei bastante desse formato me fala aí se você gostou desse formato ou se você prefere o mestre Tuca separado deixa aqui nos comentários eu vou amar amar, amar, amar saber e gente o macarrão ficou uma delícia segundo minha prima ficou bom amor? o que? o macarrão de ontem sensacional não sei se vocês ouviram ele falou que ficou sensacional porque sobrou pra ele e ele jantou ontem esta pasta com camarão que eu fiz eu provei só um nhoquite e um camarão comi a salada com camarão o molho tava bom então né então fica aí as dicas de receita espero que vocês tenham gostado se gostaram chuva de joinha pra mim se inscreve no canal se você ainda não é inscrito vem cá vem fazer parte da galera da Tuca vem deixa eu dar um abraço um beijo amo vocês e tchau 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 tchau